o que pessoal vamos lá para mais uma aula iniciando vamos iniciar agora um projeto então vou criar um novo nível eu vou escolher esse aqui o vazio não vou salvar então temos aqui um espaço onde iremos construir nosso cenário colocar grades aqui em 10 e primeiramente vamos iniciar um nível básico construir com o bsp então vamos lá apenas seguro aqui e arrasto para minha cena tá bom ok agora vou aqui posicionar acima da grade abaixo então vamos aqui eu vou usar imaginação eu não tenho um concept aqui nada programado para fazer o que é bem importante você sempre ter um esquema né tem uma planta baixa dali de um determinado cenário que você quer fazer né é bem mais prático você não fica perdendo tempo em fazer medidas porque já tá tudo ali no papel né você precisa fazer mas nesse caso eu vou utilizar aqui a criatividade tá bom então tem um box aqui aqui é a minha geometria inicial aqui para mim o cenário e eu posso fazer de várias maneiras eu posso já que eu defini valores por exemplo seria 10 metros né 1000 seria 5 metros e 2 metros colocar aqui 300 seria 3 3 metros pois é a escala aqui do unidade da enreal ela eu vou explicar melhor isso quando quando eu for falar sobre o importar objetos então digamos que seja em centímetro né certo então assim eu posso fazer de várias maneiras uma uma iniciar um cenário aqui eu posso definir uma sala vazia tá bom e eu poderia estar acionando essa opção aqui ó que ela já me gera um cenário já me gera um cenário interior tá mas eu vou explicar outra forma para que você conheça de você construir o cenário interno sem a necessidade de marcar essa opção que é bem simples tá bom ó eu tô aqui trabalhando com a vista apagado porque não tem não tem um iluminação alguma aqui tá se você deixar nesse modo ele já ó tá vendo não tem nada tá bom então nós temos que trabalhar com o modo apagado por enquanto ok olha só então tem um aqui um retângulo e vazio não tem nada por dentro eu vou aqui a sair dessa visão tá bom trabalhar com essas aqui aqui em topo eu posso fazer um vídeo eu posso fazer uma cópia deste objeto contra o c contra o v e tá bom e editar utilizando o o e de de diômetro selecionar aqui as vértices do objeto a lembrando que tem que estar em local aliás perdão tentar a em mundo né, você percebe aqui o íconezinho da terra porque se tiver em local você vai estar editando da forma errada certo? então certifique-se de estar no modo padrão né e aí ó, você arrasta tá bom? é sempre bom trabalhar com umas grases, como eu já havia falado nas aulas anteriores porque você tem ó, precisão ó tá bom? se eu desabilito isso aqui você nunca vai conseguir ó, obviamente deixar no canto certo né na medida correta, tá ó tá bem claro que ó eu consigo arrastar o meu objeto né fazer a alteração de acordo com a grade tá vendo? e se eu desmarco isso, ela não tem essa precisão então, eu vou aqui arrastar pra dentro tá bom? e na vista lado no caso, na vista dianteira eu também preciso arrastar aqui ó e aqui também nessa vista eu preciso fazer as alterações tá? olha aí então aqui eu defini o meu cenário interior ainda não apareceu nada porque essa também é uma forma em modo aditivo né eu tô adicionando geometria e nesse caso pra fazer cenários interiores eu preciso subtrair de uma geometria existente digamos assim então nesse caso aqui ó eu seleciono essa geometria e em detalhes eu mudo pra subtrativo pois é não me apareceu porque qual foi o problema aqui que não adicionou deixa eu dar um ctrl c eu apago e dou ctrl v pronto agora me atualizou então aqui eu tenho um que seria um cenário interno né ok eu vou pegar fazer mais uma alteração nesse box vamos começar de outra maneira aqui foi apenas um exemplo que eu dei então vamos agora eu vou deletar isso aqui eu vou novamente trazer um box pra cá bsp arrasto pra onde eu quero tá e aqui eu vou posicionar tá deixar acima da grade eu vou aqui em detalhes agora eu vou fazer as alterações que eu preciso né que eu quero eu vou eu vou começar fazendo uma sala por exemplo ela vai ter 500 por 500 e aqui vai ter 50 pronto tá bom ó aqui passou porque não foi um um valor digamos assim um valor exato né pra que no caso a grade tá em 10 eu coloquei 50 eu teria que colocar um valor que encaixasse aqui na grade mas isso não interfere em nada não você pode estar ajustando isso aqui eu construí aqui então seria um piso tá bom eu vou aumentar isso aqui vou deixar aqui em mil por mil pronto aí eu posso fazer uma cópia desse modelo né dessa geometria e fazer alterar né transformar isso aqui numa parede mas eu vou preferir fazer o seguinte fica fica na escolha de vocês eu vou novamente arrastar o box pra cá tá em detalhes eu defino os valores aqui que eu quero vou deixar aqui em mil no caso é no x no valor de x eu tenho que botar mil aqui eu estaria no valor y eu vou definir um valor de 10 por exemplo que seria a espessura da parede tá e agora eu posso fazer uma cópia eu acho pra cá tá certo faço mais uma cópia tá bom eu posso rotacionar ó mas aí o que que acontece eu rotacionando eu altero os valores aqui ó tá vendo então pra não acontecer isso eu fiz a cópia e vou alterar os valores no caso agora eu preciso adicionar aqui no y mil e no x 10 ok e aí eu posiciono fechei aqui a minha sala né o que seria um quarto ou alguma coisa aí nessa visão você vai poder ó estar ajustando né o que fazendo os ajustes tá bom selecionando você dando um clique na vértice aqui do do modelo com o botão direito você vai posicionar o o pivote sobre a geometria tá na vértice da geometria e aí você arrasta tá tem que tomar um pouco de cuidado que as vezes ela acaba afastando né e isso as vezes pode atrapalhar tá bom aí então aqui eu montei uma uma sala e agora eu preciso fazer um ajuste aqui na em uma dessas vistas que eu seleciono a todo todas as paredes e então clique com o botão direito na vértice e arrasto como está passando aqui então ó eu venho aqui na grade ponho 5 e ajusto aqui com o chão as paredes com o chão tá bom agora vamos fazer um teto tá bom aqui ó seleciono o chão faço uma cópia e solto eu vou baixar isso aqui vou deixar em em 10 também deixar em em 20 mesmo tava em tava em 50 deixa eu colocar em 30 pronto eu pressionando o F ops eu pressionando o F eu ajusto a câmera né em torno do objeto da mesma forma nas nas outras vistas eu pressiono o F e elas já atualizam já atualizam todas juntas ó certo então fiz aqui o meu cenário interior tá bom tá bem espaçoso aqui e agora vou vou trabalhar um pouco mais aqui dividir esse espaço vou pegar aqui uma parede dessa por exemplo fazer uma cópia tá quero trabalhar com uma grade maior então vou colocar aqui em 100 e aí eu faço coloco mais ou menos aqui vou fazer mais uma cópia pra cá tá ok aqui seria então o corredor e aqui a divisão né as paredes vou dar acesso aqui pra outro pra outro espaço eu vou agora pegar fazer uma cópia nessa direção aqui ó então seleciono o eixo pressiono o da o alt e arrasto e agora eu vou vir aqui nos valores no caso eu quero mudar o o valor do do y então quero pôr aqui em 200 e agora eu trago pra cá tem que ser mais tem que ser 300 vamos ver 350 400 ultrapassa um pouco mas tudo bem e agora eu ajusto faço os ajustes aqui põe aqui na grade menor em 5 e aí ó tá bom fica tudo certinho por isso que é sempre importante trabalhar com umas grades tá bom ok então eu fiz aqui uma divisão ó como se fosse um cômodo aqui outro cômodo tá bom talvez esteja ruim de ver porque não tem iluminação mas aqui é um cômodo outro cômodo aqui também tem um corredor tá e aqui mais um outro espaço eu vou fazer mais uma cópia pra cá ó tá certo deixa eu fazer o seguinte aqui fazer um modelo aqui pronto aí depois eu ajusto isso aqui tá vocês podem fazer isso ajustar logo eu tô gravando então pra não perder tanto tempo e agora eu vou fazer uma cópia rotacionando deixa eu voltar aqui pra vocês verem seleciono o objeto tá posso tá mudando apertando a barra de espaço escolho escolho aqui ó girar e seguro o alt e aí eu arrasto na orientação que eu desejo e vai também me fazer uma cópia tá bom girei em 90 graus e agora eu trago pra cá e faço o ajuste aqui na vista top pressionei o F né pra aproximar e agora é só eu posicionar onde eu quero olha aí perfeito que depois é só você ajustar nesse caso tá pra fora seria um problema se ficasse por exemplo deixa eu rapidinho só pra mostrar pra vocês se ficasse se ficasse assim ó por exemplo então você tem um espaço aqui que tem que ser fechado né encostar porque quando você renderiza quando você vai renderizar as luzes então o motor gráfico vai vai copilar todos esses espaços entre os objetos no caso pra fazer o Baker de iluminação de renderização de sombra de sombreamento essas coisas que vocês sabem bem quem conhece mental ray esses esses plugins aí de renderizar os cenários no 3D Max ou Maya enfim da mesma forma aqui no editor então eu fiz aqui um modelo construí aqui uma outra sala dentro do cômodo esse e na próxima aula eu vou estar colocando portas e janelas e outras coisas mais aqui nesse cenário tá bom até mais tchau tchau